Na carta de 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 8, diz assim Estejam alertas e vigiem O diabo nosso inimigo, inimigo de vocês Anda ao derredor Como o leão, rugindo e procurando Quem possa tragar Aqui nós temos um aviso, um alerta do apóstolo Pedro Falando sobre o inimigo e a estratégia dele E a aparência dele na forma da estratégia Ele está dizendo para a gente assim Olha gente, fica alerta, fica ligado Fica vigilante Porque o diabo nosso inimigo Ou o inimigo de vocês Anda ao redor como o leão Ele está dizendo assim, olha gente, vamos fazer o seguinte Fica muito ligado Porque o diabo, ele está Se tornando como o leão Que fica se ir andando, rodando e volta da presa Esperando o momento para tragar, esperando o momento para devorar E ele está dizendo isso Ao redor como o leão Muitas traduções é bramando Ou aqui é rugindo E procurando A quem possa tragar Ou quem possa devorar O que eu quero trazer para você De reflexão nesse Gotas É isso O diabo ele não entra de uma vez e Destrói tudo Na vida de um cristão, de um homem e uma mulher de Deus Ele espera as brechas Ele espera O tempo da sua fraqueza De você mostrar a fraqueza Para ele inserir em você As garras dele, a unha dele O que eu quero dizer para você é o seguinte A gente tem que estar muito vigilante Como disse o apóstolo Pedro Vigilante em todas as situações E em todo o tempo Porque às vezes Devido a algumas circunstâncias De lutas e provações Nós mostramos fraqueza Demonstrando debilitações E quando nós demonstramos isso O inimigo ele vem rasgando Então ele fica de longe Quando você está se consagrando Você está buscando Você está orando Ele está ali rodeando Só esperando a brecha Só esperando a brecha E quando alguma coisa não vem Você abre a brecha Da fraqueza Da tristeza Do pecado Ele vem e traga E destrói Esse é o alerta E com isso eu quero falar para você o seguinte Independente de qual tem sido E como tem sido o seu dia Independente de como tem sido a sua força Não mostre fraqueza ao diabo Você pode se quebrantar Chorar para Deus Entregar as suas mágoas As suas angústias As suas necessidades As suas dificuldades A Deus Chorando ao Senhor Mas nunca mostrando fraqueza Nunca mostrando Que você está arrependido De servir a Deus Que você é melhor Sair da presa de Deus Quando você abre essa brecha Quando você abre esse espaço Ele vem tragar Ele não espera você nem pensar duas vezes Ele espera nem você reagir E ele tem feito isso com muita gente Então eu quero dizer para você agora Minha irmã, meu irmão Que você possa ouvir essa palavra Mesmo no meio da tua diversidade Deus manda eu te dizer Que Ele é com você Deus manda eu te dizer Que Ele não te abandonou Deus é Deus da sua força E a gente às vezes acha que na fraqueza Deus não está E o apóstolo Paulo nos ensina Em suas cartas Dizendo assim Quando pensares que está fraco É aí que está forte O poder de Deus Vai se aperfeiçoar nessa fraqueza Você pode estar fraco Mas não demonstra sua fraqueza Lembra daquela mulher sunamita Quando perguntaram Como vai? Ela disse Vai tudo bem Fraca, debilitada Mas confiante no Senhor Mostre confiança E tenha confiança no Senhor E você verá a mão de Deus Te tirando dessa situação Esse é o Gotas da palavra de Deus Medite no que falei Eu sou o pastor de Vani Nunes Até a próxima Graças e paz Shalom Graças e paz Queridos, tudo bom? Aqui é o pastor Giovanni Nunes Sou responsável pelo canal Rede FDR TV Você está acessando nosso canal agora Eu quero agradecer a você Pelo acesso ao nosso canal E pedir a você que nos ajude A divulgar o nosso ministério Compartilhando nossos vídeos Compartilhando, curtindo Deixando seus comentários aí Dizendo o que eu posso fazer Para acrescentar nesse canal Aquilo que você gostaria de ver no canal Nos ajude aí no nosso canal Se inscreva também O mais importante de tudo Nós precisamos que você se inscreva Se inscreva aqui no canal E seja abençoado Seja bem-vindo ao canal Rede FDR TV Que Deus abençoe Que Deus fale contigo Através das nossas palavras Que aqui estão Através dos louvores Que a gente tem adicionado Para você Que Deus abençoe a sua vida Obrigado por acessar o nosso canal Rede FDR TV Deus abençoe Xalão Ó O O O O Amém.